Há alguns anos, o mexicano Roberto Esquivel Cabreira se tornou notícia mundialmente. O motivo é que ele se auto-intitulou o homem com o maior órgão genital de todo o mundo. Aos 55 anos, o mexicano sequer conseguia realizar tarefas simples do dia a dia e até recebia uma ajuda de custo do governo federal. Roberto Esquivel Cabreira deu entrevista a vários portais de notícias e telejornais. Na época, ele contou que seu membro media cerca de 48 centímetros de comprimento. O órgão, de tão grande, chegaria até ao seu joelho, atrapalhando, inclusive, para andar. Mas tudo não teria passado de uma grande farsa. De acordo com o radiologista Dr. Jesus Pablo Gilmuro, Esquivel não tem bem um órgão genital enrolado em ataduras, como mostrou nas imagens de revistas. Ele conta que o mexicano enganou a todos. O médico, então, explicou qual é o real problema do mexicano. O que a tomografia computadorizada mostrou foi que existe um prepúcio muito grande, que vai até antes do joelho. A maior parte do órgão é prepúcio, vasos sanguíneos e alguma inflamação da pele, explicou o especialista, provocando um grande escândalo. O médico, inclusive, chegou a tentar convencer Roberto Esquivel Cabreira de mostrar como seria o seu membro. Mas o mexicano preferiu não ser examinado, o que só teria comprovado a farsa que ele carregava. Cabreira colocou pesos em suas genitálias durante toda a sua vida, para aumentar o tamanho do órgão. Seu objetivo era entrar para a indústria de filmes adultos, mas o tamanho o impedia de ter qualquer relação. O mexicano também tem problemas em não conseguir emprego, pois não consegue vestir qualquer uniforme e nem ficar de joelhos. Jonah Falcón, que é considerado o homem com o segundo maior membro do mundo, medindo 34,29 centímetros, também afirma que o órgão de Cabreira é uma fraude. Não é natural, pois ele coloca pesos para aumentá-lo. Ele trapaceou. O médico sugeriu à Cabreira que fizesse uma redução no órgão, para que pudesse voltar a ter uma vida normal e até ter filhos, mas ele não aceitou. Ele prefere ter um órgão maior do que o resto das pessoas. É algo que o torna diferente e faz com que ele se sinta especial, diz o médico. Ele é obcecado com o comprimento de seu órgão, finaliza o Dr. Muro. E você aí, o que tem a dizer sobre este caso? Gostou do vídeo? Então deixe seu like, ele é muito importante para nós e ajuda muito com o nosso trabalho. Inscreva-se no canal para ter fácil acesso a todo o nosso conteúdo. Obrigado! As informações são de Mirror, The Sun, 1 News, vírgula e tem porta. Imagens de reprodução. Edição NC. E aí, disgusting. E aí, olhaSP. E aí,